Observem que eu faço chegar essas informações ao paciente, porque ele precisa acompanhar as modificações que podem acontecer numa relação maxilomandibular. E isso é importante porque, para quem vai reabilitar um caso como esse, é óbvio que tem que fazer uma desprogramação inicial. Ah, mas meu paciente não tem sinal nem sintoma de disfunção. Tudo bem, então utilize a placa com a função única e exclusivamente desprogramadora. Para você saber de que ponto você vai partir para poder reabilitar tudo isso. É óbvio que um tratamento como esse não é um tratamento com resina, pouca coisa, não. É um tratamento sério e que demanda um tempo para fazer. E imagine depois de tudo isso sendo executado, você simplesmente dizer assim, o paciente chegar para você e falar Olha, a peça está quebrando, a restauração está se soltando, ou enfim, não está confortável a minha mastigação. Isso é muito sério. Para quem trabalha dentro da odontologia e nós, dentistas, temos que saber de que ponto nós vamos partir. O ponto de partida para toda uma reabilitação é chave a partir de uma desprogramação, principalmente de um paciente onde antes ele não sabia em que posição ele fecharia a boca. Hoje, ele sabe. Eu fecho a boca, sinto, sem a placa, um dente se tocando e que se desvia. Então, quer dizer, aquele ponto, muito provavelmente, é o meu ponto de partida para dali remover quaisquer interferências e partir para um enceramento diagnóstico e depois propor para ele um verdadeiro tratamento baseado numa desprogramação que nós conseguimos ao longo de três meses. E não simplesmente moldar superior e inferior, porque essa mandíbula pode ou vir um pouco para trás ou vir muito para trás. E ela vindo muito para trás, a minha reabilitação, ela vai começar a partir daqui. É aqui que eu vou construir. Porque se ele veio somente um pouco, mas ele poderia vir mais para trás, o meu ponto de partida é aquele que em três meses eu conseguia desprogramação. Então, não adianta você querer empurrar a mandíbula lá para trás. Não adianta você querer simplesmente imaginar como é uma oclusão estável para esse paciente, se você não desprograma, se você não monta o caso num articulador e se você não faz um planejamento seguindo a oclusão ótima que você pode desenvolver. Então...